Bom dia, pessoal! Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. A simpatia de hoje é para quebrar orgulho, para fazer a pessoa sentir saudade. Vamos utilizar sal grosso, um papel sem pauta, a foto do ser amado da pessoinha que você quer, e um lápis. Você vai ter que usar o lápis, hein, gente? Você vai escrever o nome da pessoa toda em letra de forma, letra maiúscula, correto? Escrever o nomezinho dela toda com a data de nascimento. Você pode utilizar também uma foto, no caso eu vou utilizar aqui para minha cliente uma foto. Vamos pegar esse papel com o nome escrito, vai colocar no fundo do copo, tá? Vai pegar sal grosso, vai colocar sal grosso, ó, que maravilha! A pessoa vai ficar cheia de saudade de você, vai quebrar orgulho dela, entendeu? Você vai pegar agora, você botou sal grosso, você vai colocar pelo meio de água, entendeu? Colocando pelo meio de água, você vai pegar esse copo, você pode embrulhar ele, você pode botar atrás da porta, você vai esconder, a pessoa não pode ver, ninguém pode ver. Em 24 horas ou 48 horas, essa pessoa vai ficar doida de saudade de você, na verdade. Vai ficar fazendo de tudo para entrar em contato, ela vai te procurar, ela vai fazer o que for para poder falar com você. Essa simpatia, você só não pode deixar muito tempo, porque senão você vai enfraquecer total essa pessoa. Isso não é legal, né? Ainda mais de 15 a gente gosta. Então o que acontece? Dando resultado, você já tira, já desfaz tudo. Se a pessoa não entrou em contato em dois dias, três dias, o que você faz? Deixa uma semana. Ela vai fazer contato, tá? Não tem como não fazer. Essa simpatia é antiga, é testada e aprovada. Pode fazer que vocês vão gostar.